Central da Romaria 2023 Começando agora direto da Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira Praça do Santuário Basílica de Trindade Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho Dia de São Pedro e São Paulo Uma boa noite pra você que tá ligadinho conosco aqui na programação das bênçãos do Pai Ligados no rádio, pela Difusora Goiânia, pela Vale FM Também pela internet, no nosso portal Pai Eterno E também pela TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai Hoje, estamos vivendo o sétimo dia de Nossa Romaria Um novenário que está sendo recheado de boas e grandes surpresas Com os nossos romeiros e devotos que não param de chegar aqui A capital da fé no coração do Brasil A querida cidade de Trindade Agora, pontualmente, são sete horas e um minuto Nós estamos ao vivo pra todo o Brasil Agradecendo a sua audiência Você que tem caminhado conosco Acompanhado o Central da Romaria Através da TV, do rádio e da internet Muito obrigado pela sua companhia Pela oportunidade que você nos dá De entrar aí na sua casa Aí no seu trabalho Onde quer que você esteja Nos dando carona Para juntos podermos, nesse central, saber O que aconteceu no dia de hoje O sétimo dia do novenário Que nos prepara para a grande festa Do primeiro domingo de julho E aquilo que vai ser notícia Aquilo que ainda vai acontecer no dia de amanhã O oitavo dia de nossa novena Hoje em Trindade, como de costume É tempo de festa em Romaria O dia começou bem cedo, né Nesse sétimo dia Nós somos convidados a refletir com o tema O Pai Eterno chama Mulheres e Homens A vida consagrada e ao ministério ordenado E os envia para ser sinal Da eterna aliança de amor com a humanidade Os devotos participaram então Dessa bonita procissão Olha, a procissão cada dia que passa Não sei se vocês têm observado isso Está aumentando o número de fiéis Que madrugam aqui Nas manhãs de Trindade Ainda por volta das 5 da manhã O pessoal já começa A se reunir ali na porta do Santuário Matriz Do Divino Pai Eterno E diante do estandarte Começa a procissão por volta das 5 e 20 da manhã Hoje nós tivemos a missa Seis horas Eu tive a oportunidade de presidir E comigo estavam lá o Padre Marcelino Ferreira da Costa Neto E o Padre Elias de Faria Arrais Um momento de muita emoção Para mim no dia de hoje Presidir essa Santa Missa Que falava justamente Da vocação de especial consagração Falava justamente Daqueles que são chamados Chamadas A sua consagração especial Através dos conselhos evangélicos Como religiosos e religiosas E os sacerdotes Os diáconos Aqueles que são chamados Do meio do povo de Deus Para exercerem A sua vocação De especial consagração Como ministros ordenados Então Hoje foi um dia para falar Dessa vocação especial Nesse contexto da festa A festa Que fala O Pai Eterno nos chama E envia Como tema geral Está nesse contexto Do terceiro ano Vocacional do Brasil Um contexto de chamamento A vocação E as vocações Para a igreja E para a Messe Hoje o Evangelho Fala isso Pedir pois Ao dono da Messe Que envie trabalhadores Para a sua colheita Pois a Messe é grande E os trabalhadores São poucos Hoje Às 15 horas Tivemos também A novena com a missa Aqui na Basílica Um momento Também já bem disputado Tivemos aí A presidência do padre Acho que foi o padre Fábio Que presidiu hoje Às 3 da tarde Aqui na Basílica Do Divino Pai Eterno E esse momento Da tarde É um momento Que muitos fiéis Também tiram do dia Para rezar Então são vários horários De oração E de novena E celebração E hoje Às 7 e meia da manhã Saindo da Igreja Matriz Aconteceu Gente O tradicional desfile Dos carros de boi A Romaria de carros de boi De Trindade Para quem não sabe É patrimônio imaterial Do nosso Brasil É isso mesmo Então hoje Nós revivemos uma tradição Que é praticamente Aquilo que O IPHAN Chama a atenção Que é a salvaguarda É a forma De atualizar Na memória do povo Aquilo Que já é tradição Que já é patrimônio imaterial Que acontece Pela celebração E aí nós vemos Olha o pessoal Que veio de longe Veio de perto Cangou os bois Né Canga É essa parte Que vai aí No cangote do boi E já vieram Para o espaço Que estava definido Para o desfile De carreiros Depois teve os cavaleiros Os muladeiros Também Tivemos a benção Lá do missionário Redentorista Padre João Bosco De Deus O padre Ednício Estava por lá também O padre João Bosco Agradeceu aos carreiros Por continuarem Essa belíssima Tradição Viu gente Essa tradição Que é recebida Dos antepassados Que legaram Aos seus descendentes A fé A dedicação O amor Ao divino Pai eterno A procissão É uma tradição Iniciada no século XIX E contou Com mais de 320 Carros de boi Para ser mais específico Se não me engano 328 Carros de boi Passaram Lá pelo Carriódromo Ada Cira Que fica aqui No parque Da cidade de Trindade É um momento Muito esperado No contexto Da Romaria O momento Da Romaria Dos carros de boi Dos carreiros Dos cavaleiros Dos muladeiros A população Vai se concentrando Eu se não me engano O percurso Ele é de em torno De 4 a 5 quilômetros De desfile Porque sai lá Da praça São Geraldo Do armazém São Geraldo Da praça Da antiga cadeia Vem pela avenida Missionário Redentorista Depois sobe ali Até a praça Do Senhor dos Passos Vem pela avenida Alameda Barro Preto Entra no contexto Do parque municipal Ada Cira E já entra No espaço Propriamente dito Do desfile Onde estão dispostos ali As arquibancadas Onde eles recebem Uma lembrança Onde é lido O nome do carreiro Onde é falado O nome do candeeiro Do carro E a região Da fazenda Ou da cidade De onde Eles vêm Momento muito bonito Viu? E eu quero agora Lembrar você Durante toda essa Romaria Uma das ações Que está acontecendo Na Romaria 2023 É uma bonita Campanha de solidariedade A campanha Romeiros contra a fome Minha gente Nós somos convidados A colaborar Com esse projeto Que é voltado A promover A ajuda Aos mais vulneráveis E muita gente Tem abraçado Essa causa Junto com a gente E nós contamos Com a sua colaboração Viu? Para colaborar Com a Campanha Romeiros contra a fome Você que Vem à Trindade Você pode deixar O seu alimento Não perecível Nos pontos Que estão dispostos Junto A Vila São Cotolengo O Santuário Basílica E a Matriz de Trindade Ou ainda Através da chave Pix Contrafome Arroba Paieterno Ponto com Ponto BR Contrafome Arroba Paieterno Ponto com Ponto BR É Agora A gente tem uma participação Eu posso chamar já Ah Beleza O Alex Está onde? Alex Rodrigues Ele está Lá no Portal Da Fé E nos mostra A movimentação Dos Romeiros Alex Boa noite Como é que está por aí? Padre Wellington Boa noite Padre Wellington Para o senhor E para todo mundo Nos acompanhando Aqui na Central Da Romaria Eu estou aqui No Portal da Fé Muita gente chegando Como você está vendo Aqui ao fundo Para participar Desse momento De festa Desse momento De Romaria Em louvor Ao Divino Pai Eterno Inclusive A Dona Ivanilde Parou aqui Para falar com a gente Ela que é de Aparecida De Goiânia E participa Há muitos anos Já da Romaria Dona Ivanilde Boa noite Boa noite Muitos anos Graças a Deus E conta para a gente Como é que foi a caminhada Esse ano Foi tudo tranquilo A senhora optou E vir no meio de semana Muita gente vem No final de semana A senhora vem no meio de semana Durante o dia Saiu de lá à tarde Foi tudo tranquilo? Foi tranquilo Saí de lá Era 2h49 da tarde Optei vir só Porque preferi vir só Esse ano Para me rezar o texto Ficar mais à vontade Vim mais tranquila Pensar mais em Deus Nosso Divino Pai Eterno E foi muito bom Não estou nem cansada Foi ótimo A senhora estava me contando Que eu estou vendo aqui Muitos grupos chegando De trabalho Famílias Paróquias A senhora tem Essa opção De vir sozinha E algo que muita gente faz Então eu queria que a senhora Fizesse esse convite também Porque tem muita gente Que está em casa Está pensando em vir Mas fica com preguiça Porque não encontra companhia Então dá a dica Para esse pessoal aí Quem não tem companhia Vem com Deus Vem rezando Justamente Pode vir só Gente É muito bom Você nunca está só Você está só assim De familiares De casa Mas os irmãos de fé Muita gente Sabe E a fé em Deus Deus segura a mão da gente A gente anda assim Parece que você está pisando Nas nuvens Gente Eu não estou cansada É ótimo É uma maravilha Pode vir só Ninguém anda só A gente anda com os irmãos Exatamente Importante ressaltar isso Que ninguém está sozinho Todo mundo está acompanhado Do Pai Eterno Dona Ivanilte 2023 Na Romaria A senhora está vindo mais Para agradecer Ou para pedir Alguma bênção Agradecer 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 Sempre 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 Nossa É maravilhoso Estar aqui Viu gente É maravilhoso É bom Você ter as pernas Ter saúde Poder vir Aqui agradecer O Divino Pai Eterno Por tudo que a gente tem na vida Por tudo Por tudo Agora eu estou curioso Agora eu estou curioso com uma coisa A senhora se demonstrando muito devota Fiel ao Pai Eterno Quem contou do Divino Pai Eterno para a senhora? Eu não sabia dessa festa Até eu vim morar para cá Até eu vim morar para cá Eu vim morar aqui Foi em 2006 Você veio de onde? Eu sou natural do Tocantins Só que a minha família mora em Lusiânia E em Lusiânia eu casei Meu esposo teve que vir trabalhar para cá E a gente veio em 2006 Aí assim que eu vim Eu não frequentava não Tinha criança pequena Minha menina era pequenininha Não dava para mim sair assim Aí depois já dela grandinha Eu não sei te falar assim Quantos anos Eu nem marquei quantos anos Direitinho Mas já tem muito tempo Graças a Deus E pretendo até Enquanto eu estiver dando conta Todo ano aqui Amém E eu estou vendo que a senhora está firme Está forte Veio caminhando Já andou quase 18 quilômetros Está faltando só mais um pouquinho Até o santuário Dá até para ir correndo A senhora nem sua Tranquilo Correndo na hora Não sua aí não Está ótimo Nossa senhora Muito bom É isso aí Seja bem-vinda sempre E você devoto Faça como a Dona Ivanilde Então Vem para cá participar com a gente E assim eu volto com o senhor Aí no estúdio Padre Wellington Muito obrigado Viu Alex Que beleza de testemunho Ouvir as pessoas falarem Que não estamos sozinhos A gente está caminhando Com os irmãos É uma verdade de fé Para todos nós É um testemunho De verdade Justamente Que nos dá coragem Quando você chega em Trindade Mesmo quem vem sozinho Não está sozinho De jeito nenhum Tem uma família de amor Que às vezes você nem conhece Mas acredita no mesmo Deus Que você Professa a mesma fé que você Foi batizado No mesmo batismo Que o seu Agora nós vamos Para um rápido intervalo São 7 horas e 13 minutos E daqui a pouquinho A gente volta Com mais Central da Romaria Para você que está Acompanhando pela TV Nós vamos com imagens Aqui da Praça Dom Antônio Ribeiro Dentro de instantes Nós temos a celebração Da Novena E Missa Solene Às 7h30 da noite A daqui a pouco Ficou mais fácil Dedicar tempo e devoção Ao Divino Pai Eterno Baixe gratuitamente O aplicativo do Pai Eterno Para smartphone e tablet E tenha com você Conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia Nele você pode acompanhar As Novenas do Filhos do Pai Eterno Do Perpétuo Socorro E ao Sagrado Coração de Jesus Além do Santo Terço Basta clicar no ícone Novenas E escolher o programa E qual edição deseja assistir Fique conectado com o Pai Eterno A qualquer hora Em qualquer lugar Estamos de volta Com o Central da Romaria Do Divino Pai Eterno Estamos ao vivo Direto de Trindade Para todo o Brasil Pelo rádio E pela televisão E as comitivas De carro de boi Que chegam a Trindade São acolhidos Pela Pastoral dos Carreiros É um momento especial Que faz a diferença Para essas pessoas Que vêm de longe Para viverem a Romaria São milhares de cabeças de gado Muitos carros de boi E inúmeros carreiros Cavaleiros e muladeiros Vindos dos mais diversos lugares Todos recebidos calorosamente Pela Pastoral que lhes representa O Pastoral do Carreiro É muito importante Porque ela acolhe E atende a necessidade Mínima, básica do Carreiro Que é por exemplo Um horário de missa Uma acolhida, uma bênção Uma acolhida na família Uma missa Enfim, em todo momento A gente está acolhendo o Carreiro É uma acolhida espiritual A gente também pode fazer Uma acolhida material Ajudando a organizar o pasto A acolher A gente sabe que a grande Goiânia E Trindade Estão loteando quase toda A cidade está crescendo Então a gente precisa organizar O pasto Ajudar o Carreiro A trazer a sua família O seu carro de boi Ajudar também com questões Como água Outras coisas Mas isso é uma ajuda secundária A primeira realmente É essa grande importância Essa acolhida espiritual Do homem no campo Que traz a sua família Para Trindade Com os grandes sacrifícios Mas com muita fé Ao Divino Pai Eterno Essas pessoas Representam a parte importante Da devoção Ao Divino Pai Eterno Por isso Em toda Romaria Existe uma programação Toda especial Voltada aos carreiros Com missa Bênção E também o desfile São muitas histórias de fé Retratadas em pessoas simples Que se sentem Completamente acolhidas Em Trindade O acolhimento aqui Foi muito bom Graças a Deus Está sendo muito bom Pelos padres Pelo Pai Eterno É só a gratidão Que nós temos Certo Eu já estou Interando 17 anos Agora De Romaria E estou muito satisfeito Ao que você chega ali Isso é um livramento Parece que tira o peso Das costas da gente Que é só emoção É um prazer De estar aqui E parece que sou Abraçado pela cidade Isso quando Se sente lá Na igreja Parece que está no céu Trabalhar para cultivar As raízes Que marcam Um povo Cuidar com carinho Daqueles que carregam Uma tradição Missão que os Redentoristas Da capital da fé Cumprem com grande alegria Para com aquele Que cuida Dos suas ovelhas É o pastor E a gente não pode Pastorear somente Aquele que está No quintal da casa Da gente A igreja ensaída Conforme você disse É a igreja do Papa Francisco Que remonta as igrejas Do primórdio De Jesus Cristo Dos primeiros apóstolos Então a gente tem que Acolher aqueles Que estão em casa Mas também ir além Do nosso quintal Da nossa sacristia Ir ao encontro Do próximo Uma cultura do encontro Conforme a gente está Rezando esses dias Aqui na Basílica Na Romaria Uma cultura do encontro Ir ao encontro Não é somente ficar De braços cruzados Esperando Dizendo Venha Não, mas ir ao encontro Oferecer guarida Oferecer a casa A água Fazer realmente Um papel de acolhida Muito bem feita Porque aqui na casa do pai Todos tem que se sentir em casa A retomada da pastoral Do carreira Aqui em Trinade Tem uma significância Muito grande Uma importância grande E eu aceitei E aceitei De bom grado Como paro Aqui em Trinade Deus Espírito do céu Mandai luz Pra nossa divina luz Parabéns a todos Da pastoral Dos carreiros Pelo trabalho Realizado Programação de amanhã Está na tela Com a nossa cartela Sexta-feira Dia dedicado A solidariedade A Vila São José Bento Cotolengo Às sete e meia da noite Participação das paróquias Do vicariato Nossa Senhora da Abadia Da arquidiocese de Goiânia Amanhã E às nove horas Participação Às dezenove e trinta Participação dos internos Da Vila São Cotolengo Aqui na Praça Do Santuário Basílica E às dez da noite Missa com a Juventude Logo em seguida Adoração ao Santíssimo Daqui a pouquinho Tem a novena E missa solene Hoje presidida Por Tom Mário Antônio da Silva Arcebispo de Cuiabá No Mato Grosso Já faz setenta e cinco anos Que um arcebispo De Cuiabá Não presidia Uma celebração Aqui em Goiás Desde Dom Aquino Correia Seja bem-vindo Tom Mário Boa celebração Pra você Até daqui a pouco À sete e meia da noite A você que nos acompanhou O meu agradecimento Muito obrigado E até amanhã Com mais Central da Romaria E ata O meu agradecimento É a próxima e-meia da noite E atoa 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 E atoa